Fala, tubers! Beleza? Fala, tubers! Tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês! Galera, no vídeo de hoje aqui eu vou tá colocando a Nani Rank 35, finalmente aí, né? Eu dei uma parada de puxar o Rank 35 pra puxar o PL, mas enfim, galera, acho que talvez eu retorne agora a puxar o 35, né? Eu tô aqui com o VTzinho e também com o Wesley, o VTzinho tem canal, tá? O Wesley acho que não tem, mas o VTzinho tem, então se vocês quiserem passar lá, tem meu link na descrição. E, mano, sem muita enrolação, galera, já vai deixando seu like aí se você não deixou, mano, porque, sério, ajuda pra caramba. Tem muita gente que acha que não, mas, sério, ajuda demais o like, então já deixa seu like aí, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e, principalmente, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, véi, beleza? Então é isso, bora lá! Olá, galera, primeira partida iniciada, mano, contra o Edgar, o Matara e também o Tiki. Essa compzinha aqui tá bem estranha, eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas bora lá, mano. Eu acho que a gente consegue aqui tá mitando se a gente matar esse Tiki. Se a gente matar o Tiki, eu acho que é mansidão pra matar os outros, beleza? Eu vou tentar dar uns ritinhos aqui, mano. É bem complicado jogar de Nani nesse mapa, tá, galera? Porque não tem muito pique se eu preciso acertar os tiros, né? E também não tem nenhum boneco que quebra a nossa comp. Ó, o Edgar pulou ali, vamos ver, matou o Vitinho, infelizmente. Não consegui salvar ele, mas fiquei vivo, né? Agora eu vou aplicar a desviância aqui, beleza? Consegui ficar vivo, matei o Tiki. Boa demais, deixa eu ver, o Ezão foi de base ali. E, mano, vai ser duro aqui, galera, vai ser duro, mano. Ó, peguei o Tiki na tarra, beleza. Mano, essa última aqui eu vou segurar, eu acho que eu vou segurar pro Edgar, né? Eu poderia dar um Tiki, mas não sei, mano, é meio arriscado, viu, galera? E se eu errar super, mano, tipo, bichou 100%, né? Então, vamos tentar jogar um pouquinho manso aqui, né? E ver o que pode acontecer aqui, mano. Nossa, o Vitinho imitou, boa demais, mano. Eu acho que o VTzinho tá com aquela star de atravessar as paredes, não sei. Mas, enfim, de algum jeito ele conseguiu imitar e matar o Tiki, né? Agora sim, eu vou usar minha cabeça aqui, ó. Wesley, eu acho que ele colocou o negócio em mim pra me dar mais dano. Ó, toma aqui, beleza, matei o Tiki. E eu não sei se funciona assim instantaneamente não, mano. Porque, assim, eu soltei a cabeça... Eu soltei a cabeça foi quando eu tava sem o negócio, né? Ou seja, a cabeça já tinha um dano fixo. Eu acho que não mudo o dano depois que coloco o negócio em mim, né? Não tenho certeza, não testei ainda. Mas, enfim, bora lá. Ó, já matamos aqui os carinhas tudo aqui já. Foi ótimo eu ter matado o Tiki ali. E agora, mano, é só matar essa tarinha aqui, véi. E GG, mano. GGzada, galera. GGzada. Como eu disse pra vocês, né? Essa companhia não tá muito das melhores, né? Mas por causa da Nani. Mas, enfim, tamo conseguindo aqui ganhar as partidinhas. Bora lá pra próxima. Bom, na partida iniciada, galera, eu encontrei uma Eevee, um Grey e um Watches. Mano, o Watches eu acho que vai ser mansidão aí. Vai ser bem de boas ganhar dele, né? A única coisa que me preocupa bastante é esse Grey com esse TPzinho aí dele, né? Eu tenho um pouco de medo, mas bora lá, mano. Ó, o Watches veio aqui full reto no meio, né? Já me deu bastante da minha super já. Infelizmente, eu não tenho o gear de pegar mais super, né? Esse gear ser ótimo, principalmente nessa situação aqui. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Ó, já conseguimos matar o Vitinho, né? Conseguiu matar ele o... Conseguiu matar a Eevee. Matamos aqui também o Watches. E agora só resta esse Greyzinho, mano. Ele tá de TP, mas... Mano, ó, ele gastou o TP. Boa demais, galera. Boa demais. Isso foi ótimo pra gente. Sério, é muito vacilo fazer isso, galera. Muito vacilo. Ali é óbvio que ele ia perder, né? Se ele guardasse pra próxima partida, ele poderia teleportar o Watches, né? Ou então a Eevee pra cima da gente e poderia dar ruim. Ó, vamos ver se conseguiu acertar aqui. Não consegui. Nossa. Mas também nem deveria ter tentado acertar a Eeveezinha, mano. Não tinha como mesmo. Se o cara fosse ver que ia acertar nele, o cara ia acabar pulando, né? Mas enfim, conseguimos matar aqui já o Watchezão, né? Muito bom. Agora é só matar esse Greyzinho aqui. Ó, o Greyzinho, como eu disse pra vocês, mano. A Nani é muito complicado jogar nesse mapa, galera. Aí, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar no pixelzinho aqui, mano. Eu tenho que, sei lá, acertar de bolinha em bolinha, né? Que só dá uns 1.015... É, dá 1.015 de dano. A minha é no nível 10, né? Nível 11 eu não sei quanto que dá. Mas conseguimos aqui ganhar também. E bora lá pra próxima. Bora lá, terceira partida iniciada, mano. Uma penezinha, um Tiki e um Grey, mano. Eu tô gostando muito dessas comps, né? Tô gostando, por favor. Não pense em outra coisa. Mas, mano, a penezinha aqui vai ser bem mansidão também, né? Ela é bem forte. Ela pode ser dentro da pesada aí na Nani. Mas, mano, eu vou tentar manter o range, né? E se eu não dar o maior tiro pra ela agora? É 100% de certeza que a gente ganha, né? O Wesley não conseguiu me dar uma ajuda aqui. Agora é só, mano, finalizar essa boneca aqui, ó. Beleza, acertei o 2K, mano. Vocês viram, né? É muito difícil, galera. Acertar o pixelzinho assim, mano. Acertar duas bolinhas juntas no cara é muito difícil. Sério, muito difícil, né? Mas a gente faz o que pode aqui, galera. Ó, já peguei minha cabeça aqui já. Vamos ver. Vou acertar aqui em alguém. Acertei no Grey, mano. O Grey tankou. Se ele não tankasse, eu acho que eu matava o Tic. Não tenho certeza, né? Porque o Wesley me deu o buff aqui. E, mano, vamos ver. Os caras estão meados aqui, mano. Nossa, caramba, cabeça. Beleza, vou usar o acessório refletor. Boa demais. Esse acessório aqui também, mano. É outra coisa que salva muito, beleza? Teve muita partida aí que a gente... Tava meio complicado, né? Sei lá, tava uma Piper contra o Wesley. A Piper tem muito mais range. Eu acabei matando a Piper pela reflexão. Ou então até mesmo o Gron, galera. Matei o Gron porque ele jogou a Super na minha cabeça e eu usei a reflexão, né? Mas bora lá. Aqui tá um 2x2. Só que tá meio complicado porque os caras têm muito mais vantagem que a gente, viu? Essa penizinha, se ela fosse entrar full reta em mim, ela já me matava. Só que ela tá meio com medo ali de avançar, né? Ainda bem, graças a Deus. E vamos ver aqui, mano. Eu tô com medo desse Grey me puxar. Eu já tive o acessório já. Ele não querendo me puxar. Puxou o Wesley, beleza. O Wesley tá muito miado. Meu Deus do céu. Não morreu. Boa demais. Nossa, o Grey fugiu, galera. Meu Deus, caramba. Tá difícil aqui, galera. E, mano, pra mim mais ainda. Olha isso. É impossível acertar o Shiro. Sério, impossível. Ó, consegui matar aqui. Acertei duas bolinhas aqui na bichinha, beleza? Só a cabeça do GG, galera. GG, boa demais. Conseguimos aqui outra partida. E bora lá pra próxima. Bora lá, galera. Quarta partida iniciada, mano. Nossa, tá sendo bem rapidinho aqui as partidas. Acho que esse vídeo vai dar umas 30 mil partidas e não vai dar muito tempo de vídeo, não, né? Mas bora lá, bora lá. Dessa vez contra uma Jesszinha, um Brom. E também um Surge, mano. O Surge aí também sempre mansidão. Esses personagens aí que precisa da Super poder fazer alguma coisa é bem manso, né? Ó, o Surgezinho aí eu acho que já vai de base já. Eu só vou ficar aqui contra esse Grom, mano. E, assim, uma coisa que eu não tô gostando, galera, é que os caras tá me deixando no meio, velho. Eu não tô gostando disso, não. Sério. É meio complicado, mas tá certo, mas tá certo. É que, assim, a Super da Mandy e a Super do Gus é muito mais forte que a da Nani. Muito mais forte, né? Com essas duas Supers, galera, é quase 100% certeza que a gente consegue uma eliminaçãozinha, alguma coisa assim, né? Então os caras tão me deixando no meio aí só pra segurar, né? Fazer uma pressãozinha. E também é interessante que eu consigo refletir, ó. Ó, vocês viram? Refletir ali e matei o Grom, mano. Então, muito dos fortes aí, né? O Surgezinho tá ancor ali com um acessório. Beleza, vou matar essa Jesszinha. Matei a Jesszinha. Agora é só matar esse Surgezinho, galera. IgG, mano. Boa demais. Mas ganhamos mais uma partida aqui. E bora pra nossa basic partida mais. É lá, galera. Partida número... Nem sei mais. Já perdi as contas já. Eu acho que número 6, 7? Não sei. Enfim, bora lá. Virem 3 assassinos. Isso aqui é meio perigoso, né? Ó, o Martinsinho tá girando ali. Parece que tá entregando, galera. O Martinsinho tá girando. Então isso é ótimo pra gente. Ó, já vou dar aqui os tapinhos aqui nele. Boa demais. Agora é só finalizar. Boa, finalizei. E... Mano, vamos ver aqui, ó. Só tem um Edgar e uminho. Mas mesmo assim é bem perigoso, viu, galera? Vocês viram naquela parte dele que viram o Edgar, né? Ele pulou no VTzinho. E realmente não teve como eu matar ele. Porque é muito duro, mano. Ó, mas matamos aqui já. É bem interessante também os caras pegar a Super dele. Eu já vou gastar aqui a minha só pela zoeira, tá, galera? Porque o Mortis parece que tá entregando, né? Nem poderia fazer isso. Porque vai que esse Mortis trola do nada. Mas eu tô gastando aqui a minha Superzinha. Só pra gastar mesmo, né? Enfim. Ó, vamos ver aqui. O Mortisão já tá aqui de novo. Eu coloquei o pinzinho do coração, mano. Vamos ver se ele completa. Completa aqui, Mortisão. Completa? O Mortisão não... Acho que ele não tem, galera. Acho que ele não tem. Talvez ele tenha até o mesmo que o meu. Eu não sei. Mas enfim. Ó, vamos ver aqui. Tem um Edgarzinho de loot ali. Isso é meio perigoso, né? Opa, boa, VTzinho. Boa. Mano, aqui não acertei o Pixel, galera. Não acertei o Pixel, mas... O VTzinho quase matou ele na... Com hit kill por causa que o Wesley Buffoer, né? E deixa eu ver se mataram o Leon. Não mataram o Leon ainda. É, galera. Pode dar ruim isso aqui ainda, viu? Isso aqui ainda pode dar muito ruim, mano. Aquele Edgar de Super. O Mortis aqui, né? Não... Poucas ideia. Poucas ideia. Mano, esse Mortis tá muito poucas ideias, galera. Olha isso, mano. Ele tá muito poucas ideias. Se o Edgar é pulando a gente, o Leon vai full reto, mano. Eu tenho certeza que ele final... Ó, ó. Ó o Mortisão. Ó o Mortisão. Nossa, ainda bem que o VT matou, galera. Vocês viram, né? Mano, eu nunca confio. Se o cara girar e pedir que tá entregando, mano. Dane-se. Joga sério do mesmo jeito, porque... É bem perigoso. E aí, galera. Pra nossa última partida do vídeo contra um Gênio, um Carl e um Grom, mano. Essa comp também é muito forte, mano. Muito forte mesmo. Eu acho que tá até um pouquinho o counter da gente, né? Mas, enfim. Vamos tentar tá jogando aí com outros caras. O Eizelon dessa vez aí foi no mid, graças a Deus, né? Porque eu consigo... Consigo dar uma clicadinha maior aqui, ó. Mas, mesmo assim, é bem difícil certar o estilo, galera. Sério. A Nani é muito imprecisa, mano. Se eu tivesse com uma Piper, qualquer coisa ali, eu já teria fumado aquele Grom. Mas, infelizmente, a vida é meio dura, né? Mas, bora lá. Ó, vou ficar só tecando aqui esse Gênio de longe, mano. Pior que eu vou acabar dando Super pra ele, né? Vou tentar dar um mínimo de Super pra ele e, ao mesmo assim, pegar a minha Super, mano. Porque se eu pegar a minha Super, galera... Eu quero pegar a minha Super, sabe por aqui? Não é nem pra acertar aquele Grom. Porque mesmo que eu acerte ele, eu não vou matar. Eu quero pegar a minha Super, galera, pra mim me proteger contra o Carl. Porque se o Carl dá um acessório na minha cabeça, assim, começa a rodar, né? Então, eu preciso, pelo menos, dar Super pra matar ele, galera. Ó. Bufaram a Mendezinha ali, a Mendezinha soltou o negócio. Vamos ver. Não pegou ninguém, infelizmente. Foi duro, foi duro. Ó, mas, enfim. Já tô de Super já. Eu podia usar, mas, como eu disse pra vocês, eu vou guardar, né? Vou guardar aqui pro Carl. O Carl já foi aqui. Mano, eu sabia que o Carl ia trocar 100%, né? Porque não existe, né? Mano, o Carl só precisa dar um acessório e ele mata a Nani, quase 100% de certeza. O Wesley quase morreu ali. Meu Deus, meu coração. Eu não sei o que vai ser disso aqui, mano. Eu não sei se vai dar pra ganhar agora. A gente vai precisar do segundo round. O VT deixou lento. Vamos ver se eu mato... Não se recabeça, galera. Foi duro, mano. E parou de ficar lento bem na hora, galera. Mudou totalmente a direção. Ó, o VT conseguiu matar o Carl. Boa demais, VTzinho Mito, mano. Deixa eu ver aqui. Só tá o Genizão GG, galera. GG, mano. Pegou uma Nani 35, mano. Boa demais, galera. Boa demais, sério. VTzinho Mito demais, mano. Sério, VTzinho Mito. Nesse vídeo aqui, se você chegou nesse... Mano, se você chegou nessa parte do vídeo agora, né? Específico. Comenta VTzinho Mito, sério, galera. O VTzinho trouxe demais, mano. Teve muita partida que eu achei que ia dar muito ruim. E o VTzinho com essa super simplesmente trouxe. Teve uma que fez uma triple kill de Mendy, né? Sério, muito da hora mesmo, galera. Muito da hora. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!